Olá, queridos, como vai? Tudo na bênção. Então, chegamos na nossa última aula e nós vamos continuar a aula anterior. Na aula passada, nós falamos sobre os profetas menores, falamos sobre os profetas pré-exílicos, os profetas antes do exílio na Babilônia, que foram Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miquéias e Naum. Nós falamos sobre eles na nossa aula passada. Agora, nós iremos falar dos profetas que foram no exílio e depois vamos falar dos profetas pós-exílio, né? Pós-exílico. Então, agora vamos falar sobre os... olha que legal. Os profetas no exílio, profetas exílicos ou profetas no exílio, que foram somente três, que foram Obadia e Profeta Menor, tá? Obadias, por quê? Porque Jeremias e Ezequiel e Daniel também foram profetas exílicos, tá? Mas os profetas menores, Obadia, Abacuque e Sofonias, tá bom? Sofonias. Estes foram os profetas que foram pro Babilônia. Enfim, que exílio, que foi no período onde Babilônia tomou conta de Jerusalém. Bom, Obadias a gente escreve assim, OB, tá bom? Abacuque a gente abreveia HC e Sofonias a gente abreveia SF, tá bom? Bom, vamos falar então sobre o profeta Sofonias. Bom, o profeta Sofonias, as profecias desse profeta foram pronunciadas à nação de Judá. O profeta se usou ali para Judá, tá bom? Judá estava sofrendo os efeitos das práticas idólatras e perversas dos reis anteriores. Acás, Manassés e Amon. Esses reis foram péssimos e Deus queria corrigir e corrigir e nada de correção. Então, Deus manda Nabucodonosor. Bom, Deus havia se silenciado quase cem anos até levantar Sofonias em Judá. Preste atenção. Quando Deus usa, olha só, quando Deus usa, Deus estava usando Amós, Amós era um profeta pré-exílico, lembra? E Ozeias. Lembra disso aqui? Ozeias. Então, estes profetizaram em Judá. Isso em Judá, tá bom? Reino do Norte, não. Em Judá. E o que acontece? Isso foi até o ano de 725 a.C. Deus, ele para. Deus não usa mais profetas. Pode ver que na história você não vai ver mais que nenhum profeta mais se levantou. De todos que nós falamos aqui, Deus não usou nenhum, porque foi esse intervalo de tempo. Até o ano, aproximadamente, 628 a.C. Por isso, Deus, então, traz Sofonias. Então, Sofonias vem profetizar há um tempo. Esse tempo aqui foi praticamente o quê? Cem anos. Então, esses cem anos aqui, Deus não havia usado mais ninguém. Então, Sofonias vem com a mensagem de que Judá já não escutava mais nenhum profeta. Então, Sofonias é levantado em Judá. Então, Josias se tornou rei de Judá. Você vai ver isso aí em Segunda das Reis, no capítulo 22, você vai ver isso. E trouxe um relacionamento com as potências vizinhas. O relacionamento foi a Assíria, a Babilônia e a Egito. Isso permitiu uma paz e de expansão do Reino do Sul. Houve aquela paz, assim, mais ou menos. Então, esse tempo de cem anos, houve uma paz de boa. Então, Deus não levanta mais ninguém. Mas, em 722, a Assíria vem e destrói todo o Reino do Norte. Mas, estou falando de Judá. Então, em 722, lá no Reino do Norte, a Assíria vem e destrói o povo. Mas, Judá não foi. Judá não mexeu, não. Em Judá não se levantou profeta. Se levantou profeta no Reino do Norte. Tá bom? Mas, no Reino do Sul, cem anos sem um profeta. Porque viveram em paz. A Assíria foi lá, devastou o Reino do Norte, mas Judá não foi mexido. Eles ficaram de boa, ficaram na paz durante esse tempo. Sofonias, então... Qual é o propósito do livro de Sofonias? Sofonias pregou a necessidade de buscar ao Senhor em vista do juiz eminente de Judá, mencionado como o dia do Senhor, a promessa divina de estabelecer um remanescente purificado de seu povo. Acredita que as mensagens de Sofonias foram antes do reinado de Josias, pois ele trouxe paz e prosperidade ao Reino de Judá, e não do Norte, tá? Através das mensagens de Sofonias. Então, esse tempo de silêncio, Sofonias vem com essa mensagem, ó, chega o dia do Senhor, vambora. Essa prosperidade aí está deixando vocês, vocês estão se acomodando, ok? Bom, então essa foi Sofonias. Vamos falar de Abacuque? Então, o livro de Abacuque. Há poucas informações sobre o autor deste livro. O nome Abacuque não é um nome hebreu típico e ocorre somente duas vezes no Antigo Testamento. As anotações musicais encontradas em Abacuque no capítulo 3, que nós temos que ler Abacuque 3, porque Abacuque 3 é uma canção, é uma canção, é uma música, sugere que ele pode ter sido um sacerdote levítico, pelo fato de ser uma canção, que dirigia a música no templo. Em todo caso, nada é registrado sobre a vida deste profeta. Tudo indica que o livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém, pelos babilônicos, onde Judá tinha sido exilado na Babilônia. Abacuque, perplexo com a destruição da sua nação pelos babilônicos, percebeu que a sua fé enfraquecera. Questionado a bondade e a sabedoria de Deus, pedia ao Senhor esperança e resposta. Aprendeu, assim, que aquele que colocar sua fé em Deus fiel resistirá até o fim. Abacuque era um homem com dúvidas sinceras, que passou por provações e aprendeu a esperar em Deus, em meio às dificuldades. Nós não podemos deixar de ler Abacuque 3, versículo 17. Vamos ler? Abacuque 3. Não podemos deixar de ler. Então, agora você vai entender de forma melhor por que que Abacuque 3 tem aquela profundidade. Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Você não pode deixar de ler isso aqui. Então, Abacuque 3, versículo 17. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o canto-mor sobre os meus instrumentos de cota. Algumas versões não têm essa parte final. Estou lendo aqui para você. Ela está entre parênteses. Algumas versões você não vai achar isso. Se você achou isso na sua, ok. Então, no final ele fala assim, para o canto-mor sobre os meus instrumentos de corda. Então, era uma música isso. Então, olha que música linda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, tem muitas músicas que já reproduziram isso. Por que Abacuque escreveu isso? Porque ele viu a destruição de Jerusalém. Porque Abacuque era um profeta exílico. Ele viu a destruição. Ele viu quando Nabucodonosor entrou, quando Babilônia entrou. Então, essa música é justamente essa passagem, ainda que não haja fruto na... Você vê a cabeça dele. Você vê o que ele passou para escrever isso, querido. O que ele passou para escrever isso. Então, ele fala, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto... Jerusalém estava destruído, tudo parado. Ele fala assim, ainda que decepcione o produto da Oliveira e os campos não produzam nenhum mantimento. Foi destruído, foi queimado o templo. Tudo foi destruído. Como é que ele ia? Ele via que não tinha possibilidade. Mas, mesmo assim, ele acreditou. E que música linda, né? Uma grande lição para a gente. Qual é o propósito do livro de Abacuque? Abacuque conclamou a nação para que tivesse a mesma confiança em Deus que ele próprio encontrou em meio ao desastre. Então, imagina. O propósito do livro de Abacuque é isso. Vocês viram a destruição de Jerusalém? Você viu a destruição de tudo isso? Mas, ó, vamos manter a fé. Não vamos desistir, não. Vamos caminhar. Então, esse é o propósito total do livro de Abacuque. Bom, vamos falar de Obadias agora? Profeta Obadia. Bom, queridos, na verdade, aqui há pouca informação sobre o autor deste livro. Tudo indica que o livro foi escrito lá em Judá. A maioria dos eruditos data o livro depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Isso na faixa de 586 a.C. Suas mensagens eram de Deus para Edom, vizinho inimigo de Judá. A mensagem era para lá. Você vê, olha o interesse de Deus. Olha como é que Deus usa os profetas. Os profetas não profetizaram só em Jerusalém. Profetizaram também em Níbe. Profetizaram para Edom, para os povos vizinhos. Olha o interesse de Deus aí. Então, quando Jesus veio falar que a salvação também é para, não só para os judeus, mas para os gregos, e aí vai, parece que não entenderam isso. Peraí, a vontade de Deus é só para os judeus. A salvação vem para os judeus. A salvação é para os judeus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Os profetas menores, os profetas profetizaram não foi só para Israel, não foi só para Judá. Profetizaram para as nações vizinhas também. Bom, Edom eram os descendentes de Isaú, o irmão de Jacó. Lá em Obadias, em Obadias capítulo 10, fala sobre isso. Bom, Edom ajudou e instigou o ataque de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Ele ajudou. Saqueou a cidade e impediu que seus habitantes fugissem. Olha só. Lembra que eu falei que Nabucodonosor foi um rei tão fantástico na época, assim, nessa questão, porque ele começou a fazer aliança com todo mundo em volta. Ele não foi sozinho, não. Ele levou uma galera com ele. Então, ou as nações vizinhas faziam aliança com ele, ou ia morrer. Então, Edom ajudou a saquear o templo, tá bom? Então, quando os babilônicos entraram em Jerusalém, para o povo não fugir, Edom cercou a cidade por detrás, para o povo não fugir. Então, eles seguraram o povo e eles vieram e levaram todo mundo. Edom. E Deus profetiza para eles, né? Deus trouxe para Edom a destruição, da mesma forma aconteceu a Judá. Depois Deus se vingou. O juízo de Obadias contra Edom adverte sobre a destruição de todos os que se opõem a Deus e o seu povo. Deus vingou. Então, não se preocupe não, querido. Tem alguém te humilhando, tem alguém fazendo maldade para você. Deus que vinga. Não vinga você, não. Deixa com Deus, tá bom? Bom, qual é o propósito do livro de Obadias, que é um livro exílico? Obadias proclamou o juízo de Deus sobre Edom pelas injustiças e feita a Judá. E as bênçãos de Deus sobre o seu povo no futuro. Então, esse é o propósito do livro de Obadias, tá bom? Bom, a gente termina, então, os profetas exílicos. Agora, vamos falar sobre os profetas pós-exílicos. Vamos apagar aqui? Então, vamos apagar. Então, profetas pós-exílicos. Então, a gente apaga exílico e vamos escrever o quê? Profeta pós-exílicos. Profeta pós-exílicos. Quais foram eles? Os finaizinhos. Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias. Como é que a gente vai abreviar Ageu, hein, gente? Ageu. Como é que a gente vai abreviar Zacarias, hein? Z, C. E como é que a gente vai abreviar Malaquias? M, L. Então, a gente abrevia todo mundo assim. Esse aqui não é dois, não, tá, gente? Esse aqui é um Z. Olha o letrinha bonita. Então, vamos falar agora sobre os profetas pós-exílicos. Bom, vamos começar, então, por Ageu. A pouca informação sobre o autor deste livro. Ageu conhecia bem a situação dos seus dias após o regresso do povo da Babilônia em 539 a.C. Ciro, rei da Pérsia. Nós falamos, nós, nas aulas passadas, nós falamos na linha do tempo. Então, Babilônia. Aí, o próximo império foi Persa. Persa dominou, venceu sobre Babilônia e os Persas venceram. E Persa, então, vai lá na Babilônia e manda todos os judeus voltarem para a gente. Ó, vai embora, todo mundo vai embora. Cada um para a sua casa. Então, Ciro, rei da Pérsia, decretou que todos os judeus exilados poderiam voltar para a Babilônia, para Jerusalém, a fim de reconstruir a sua cidade devastada e o templo do Senhor. Mas a cidade e o templo permaneceram em ruínas e até em 520 a.C. Ageu encorajou o povo a recomeçar a construção. Segundo alguns estudos, quando o rei Ciro, ele vem sobre Babilônia, ele chega na Babilônia e ele vê que os povos judeus estavam ali. Fala assim, ó, pode voltar para a sua cidade. Sabe o que a história conta? Que o povo queria voltar, não. O povo estava bem demais na Babilônia. O povo tinha prosperado, o povo tinha casado, o povo tinha casado com mulheres babilônicas, o povo tinha construído impérios, o povo estava muito próspero. Lembra de Ezequiel? Um churrasquinho lá em frente ao rio Quebada. Então o povo, eles prosperaram de uma forma que alguns eruditos defendem a teoria, a história conta que o povo não queria voltar para Jerusalém, eles não queriam recomeçar do zero. Imagina, eu estou tão bem instalado aqui, tenho minha casa própria, que eu não precisei financiar na minha casa, minha vida, não precisei financiar na caixa econômica, eles compraram a casa à vista, eles eram muito prósperos, estavam muito prósperos, estavam com família, e eles não queriam voltar, porque eles saberiam que se voltassem para Jerusalém, eles tinham que reconstruir toda a cidade. E aí, então, há um mutirão, e aí consegue pedir para voltar, e os profetas começaram a profetizar, Ezequiel, vamos voltar, gente, vamos voltar, Ezequiel foi um profeta que pedia para o povo voltar, enfim, todos os profetas, então, ali, começaram a animar o povo, enfim, eles foram. E a história conta que, quando chegaram em Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir suas próprias casas. Então, claro, né, família, o bem-estar da família, eu consigo cultuar a Deus quando estou bem com a minha família, eu estou mal com a minha família, eu não consigo cultuar. Então, as primeiras coisas que eles fizeram foram reconstruir suas próprias casas, reconstruir os palácios, reconstruir a casa do governador, e o templo foi a última coisa que eles reconstruíram. E, na verdade, a história conta que eles nem queriam reconstruir o templo, eles queriam reconstruir só suas casas e viver da forma que eles estavam lá na Babilônia. Nada de templo, nada daqueles rituais. E aí, então, Ageu, então, entra nessa história. O propósito do livro de Ageu. Ageu advertiu o povo a obedecer ao Senhor e reconstruir o templo. Bora, povo, vamos reconstruir, vamos embora. Então, aqui é tanto tempo e não fizeram nada ainda. A mensagem de Ageu foi dirigida especificamente a Jorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote na época, e a comunidade judaica que voltou do exílio. Então, voltaram e não queriam saber de reconstruir. E aí vai entrar, então, o livro de Zacarias. Vamos trabalhar Zacarias. Olha que interessante. Zacarias era filho de Baraquias e neto de Ito. No livro de Nemias, Esdras identifica Zacarias como filho do seu avô, provavelmente, indica que o pai de Zacarias morreu e o seu avô criou, porque ele era filho de seu avô. Isso prova que não foi o pai que criou, filho do pai, não, filho do avô. Então, a história conta que o pai dele morreu, provavelmente morreu na batalha da Babilônia com Israel, com Jerusalém. Nemias, no capítulo 12, o versículo 1 a 47, conta essa história. Ido, avô de Zacarias, estava entre os sacerdotes e levitas que voltaram a Jerusalém depois do exílio. O ministério profético de Zacarias foi mais extenso do que de Agil, mas não para ser um profeta maior, tá bom? Foi maior do que Agil, mas ainda foi menor em comparação aos profetas maiores. Os dois profetas são citados em Édras, no capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 14, mas um não menciona o outro em seus livros. Então, em seus livros, ninguém menciona ninguém, mas aqui é mencionado os dois. Zacarias ministrou aos moradores de Jerusalém depois da sua volta do exílio na Babilônia. O templo voltou a ser reconstruído como resultado do ministério profético de Agil. Então, Agil chegou, animou o povo, vamos reconstruir, e o povo, vamos embora, e o povo começou então a reconstruir. O povo estava começando a experimentar as bênçãos da obediência. Perto do final do ministério de Zacarias, teve um período de incerteza e a insegurança política, e isso resultou em novas profecias. Então, o povo estava começando a experimentar as bênçãos e caiu de novo. Deus continuou, usou mais profetas, usou o Zacarias, vamos embora, vamos animar o povo de novo. Bom, o propósito do livro de Zacarias. Foi consolado e encorajar o povo de Deus a permanecer fiel em épocas de aflição e perplexidade. Ele os incentivou a reconstruir o templo e concentrou a atenção do povo nas promessas de Deus para o futuro. Zacarias é um dos livros mais longos dos profetas menores e é um exemplo de literatura apocalíptica. O livro é especialmente digno de estudo e de cuidadosa atenção. Por exemplo, os escritores dos evangelhos fizeram mais citações de Zacarias do que qualquer outro profeta menor, do que indica a forte preocupação messiânica desse livro. Bom, vamos falar então do profeta Malaquias que foi o último profeta ali do profeta dos pós-exílicos. Malaquias deriva do termo hebraico Malash que significa o meu mensageiro. O nome pode ser entendido não só como nome próprio mas também como título daquilo a quem Deus confia o ministério profético. Então, o meu mensageiro o profeta pode ser que o nome dele não seja Malaquias pode ser que o nome dele seja outro. Malaquias porque ele era profeta significa o meu mensageiro pode ser ali um apelido ou alguma coisa assim. O livro não oferece referência biográfica sobre o seu autor somente Malaquias pode ser qualquer outra pessoa. Então, o Malaquias não era o nome dele pode ter sido outra pessoa. Portanto, acredita que Malaquias não seja um pessoal do profeta caso o autor seja o mesmo desconhecido. Malaquias então seria o primeiro e único livro anônimo da sessão dos livros proféticos. Então, seria o único. Bom, o livro de Malaquias fala sobre o que, gente? Primeiro, ele fala sobre a destruição do império Edomita, lembra? Lá de Edom, os filhos de Esaú, o que seguraram Jerusalém, lembra? Quando os babilônicos chegaram em Jerusalém, os Edomitas, os Edons, ficaram ali fechando a cidade para ninguém sair. Não, vai para lá, você tem que morrer, você tem que ser preso. Então, ele fala sobre a destruição do império Edomita, Deus se vinga, sacrifícios impuros, sacerdotes corruptos e casamento misto com pagãos. Por quê? Porque o povo acabou de chegar da Babilônia. Então, o povo ainda estava no casamento misto, eles se casaram com as mulheres babilônicas. Com certeza, eles se prostituíram lá no sentido de adorar outros deuses e eles estavam levando isso para Jerusalém, porque viveram muito tempo na Babilônia e voltaram para Jerusalém e eles tinham ainda algumas coisas a mudar. Eles tinham que largar aquele casamento, eles tinham que deitar os deuses, jogar fora aqueles troços lá, porque só o Deus, nosso Deus Criador, que é o digno da nossa adoração, é a nossa vida. Então, Malaquias falou contra os mesmos pecados de Nemias, pregou, Nemias 13, capítulo 13, versículo 6 a 31. Estrangeiros não convertidos tinham sido recebidos na comunidade, os casamentos mistos e os divórcios prevaleciam e as ofertas para o templo estavam sendo negligenciadas, porque eles precisavam recolher ofertas, recolherem o dízimo, para que o templo fosse reconstruído. Quem ia reconstruir o templo? O próprio povo. Então, quem é que constrói uma igreja? O próprio povo. Quem constrói algo de melhor na comunidade? O próprio povo. Então, Israel estava sendo negligente com seus dízimos, com suas ofertas. Então, por isso, Malaquias começou a falar sobre ofertas. Esses pecados eram exatamente o que o povo prometeu que não ia cometer quando reedificar o templo, a renovação da aliança. Lembra lá que Nemias, nós falamos na aula nos livros históricos, que Nemias, então, pede para o povo, o povo faz um juramento, o povo escreve e faz um juramento. quando o templo estava sendo reconstruído, que nós assinamos um acordo, nós vamos ser fiel ao Senhor. Houve uma renovação da aliança, o povo assinou um acordo, mas o povo não estava cumprindo esse acordo assinado. O propósito do livro de Malaquias, ordenar ao povo de Deus que voltasse para o Senhor e que renovasse a sua fidelidade e aliança. Quatro temas principais estão neste livro. Primeiro, o amor de Deus por seu povo, apesar de sua infidelidade e hipocrisia. Dois, a importância de servir a Deus de maneira adequada e com a atitude correta. Três, a importância de proteger e de manter os votos sagrados do casamento. E quarto, a vinda do Messias, seu precursor e o dia do Senhor. Então, nós vemos lá que Malaquias falou que nos últimos tempos Deus ia enviar quem? Ia enviar o Elias que ia falar sobre a vida do Messias. e aí nós conhecemos a história que aqui no livro de Malaquias Deus encerra no capítulo 4 de Malaquias e vai vir o Elias e ele vai, vamos dizer assim, vai falar do Messias. Então, exatamente aqui onde Deus não fala mais nada, Deus usa Malaquias para falar que vai vir o Elias agora. E aí Deus fica quatrocentos anos em silêncio. Lembra lá? Então, quatrocentos anos em silêncio Deus não usou nenhum profeta. em Jerusalém não usou. Tá bom? Então, houve um silêncio e somente com a chegada de João Batista que ele foi o precursor do Messias, Jesus, nosso Senhor. E aí, então, entendemos que João Batista era o Elias na qual Malaquias falou. Tanto que é um episódio que o discípulo chega para Jesus e fala assim, Jesus, tu és o Elias na qual Malaquias falou que era para vir ou temos que esperar ainda um outro? Por quê? Porque acreditavam que eles pensaram que Jesus era o Elias. Como assim? O enviado. Então, ele não seria o Messias. O Elias viria falar do Messias. Então, eles acharam, Jesus, tu és o Messias ou tu és o Elias? Quer dizer, vai vir ainda o Messias ou você é o Messias? Jesus responde, o Elias já veio e vocês não viram? Então, eles estavam falando de quem? De João Batista. Então, João Batista era a profecia de Malaquias. Ele era o Messias, ele era o Elias na qual que batizou o Messias, que batizou o Jesus. Então, o Elias era João Batista, o precursor do nosso Senhor. Então, Deus se silencia e aí encerra todo o período profético. Deus não usa mais profeta em Israel até chegar João Batista. Ok? Queridos, para a gente concluir, nós podemos então ver que tudo o que aconteceu com esses profetas foi para divertir o povo naquela época, mas para nós também hoje. Então, o Antigo Testamento aconteceu, mas ele é também para a gente hoje. Então, eu quero deixar duas passagens no Novo Testamento que fala que nós estudamos o Antigo Testamento, nós falamos do Antigo Testamento, os rituais do Antigo Testamento, a forma como Deus falava com o povo no Antigo Testamento, ele não faz mais isso no Novo Testamento, porque nós estamos agora a um tempo da graça, nós temos agora o Espírito habitando em nós. Então, Deus, ele pode falar com você através de sonhos? Pode falar, mas essa não é mais a forma como ele usava no Antigo Testamento. É muito comum você ver muitas pessoas utilizando-se do Velho Testamento para trazer para as igrejas de hoje rituais do Antigo Testamento e para rituais do Novo, usar roupa de cinzas, isso é costume do Antigo Testamento, rituais, rituais de congregações, rituais de templo. Não, querido, hoje nós estamos na graça, né? É importante que a gente se obedeça ao Senhor. O Espírito Santo nos conduz, nós temos um profeta dentro de nós, que é o próprio Espírito, o Espírito Santo que usava os profetas para falar, ele habita em você, então você é um profeta. Então, nós vamos entender que o Antigo Testamento passou, o Antigo Testamento Deus usava, falava daquela forma, hoje ele não faz mais disso. Eu quero deixar duas passagens, que está em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, vai aparecer aqui na tela para você, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, o Antigo Testamento, tenhamos esperança. Então, de tudo que passou no Antigo Testamento, é para a gente ter esperança, porque se Deus foi fiel àquele povo, ele vai ser com você. E 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, que fala, essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. Não vamos cometer os mesmos erros dos antepassados. Não vamos cometer nenhum erro, nenhum dos erros do povo do Antigo Testamento. Fazia aliança com o Senhor, fazia voto com o Senhor e depois descumprir. Prometia santidade para o Senhor e não era santo. No templo, na adoração, o Senhor adorava um de lábios, mas o coração estava longe. Então, isso é tudo que aconteceu no Antigo Testamento. para provar com uma advertência de que nós podemos fazer diferente. Tá bom, querido? Então, nós encerramos o Antigo Testamento. Espero que tenha sido de grande ajuda na sua caminhada teológica como estudante de teologia. Nunca desiste de estudar, nunca tenha preguiça de ler. Ler é muito importante. Bom, leia o livro que eu indiquei, as aulas passadas, você pode estar voltando, tem toda essa dinâmica, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe, querido, e que possamos nos encontrar aí qualquer dia, tá bom? Que o Senhor te abençoe e guarde a sua família e tudo mais, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sempre sobre você e sobre a tua família. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.